Olha só, gente, que a eletroquímica costuma cair. Unifes 2015, segundo semestre, questão 40. O processo de decomposição de um composto químico pela passagem de corrente elétrica é denominado eletrólise, um assunto nosso. E o dispositivo usado para realizar essa função recebe o nome de célula eletrolítica. O emprego da eletrólise está condicionado à possibilidade de migração dos íons para os eletrodos. Por esse motivo, compostos iônicos não podem ser eletrolizados no seu estado natural, que é o sólido, pois nesse estado os íons se encontram amarrados. Lembra, gente, os compostos iônicos são sólidos todos nos condições do ambiente. Quando você coloca em solução, eles se dissociam, ou seja, os íons se desamarram na rede cristalina. Assim sendo, a eletrólise de sais e bases inorgânicas é feita com o eletrólito fundido. Essa aqui se chama eletrólise ígnea, gente. Ou dissolvida em água, que é a eletrólise à cor. Se você não lembra, dá uma olhada nessa aula aí. Nós temos. O esquema baixo, e uma dica, gente, tem caído bastante eletrólise pilha no Enem, tá? O esquema baixo representa de forma simplificada a eletrólise ígnea, aquela que ocorre sem água, do cloreto de sódio. Ele bota o esquema aqui. Ele diz que um é o gerador de elétrico, gente, dois é o eletrólise de grafite e três também. A respeito da decomposição eletrolítica esquematizada, é correto afirmar que... Mas aí desenhou maior, para você ver. Então vamos lá, gente. Jum, um é o gerador. Um é o gerador. O que é isso, gente? Para acontecer a eletrólise, a eletrólise só acontece... Lembra, é uma reação não espontânea. Você coloca uma coisa para girar a corrente. Para girar a corrente. Esse bagulho gera a corrente. E aí, isso, então, é que inverte os polos. Então você já pode perceber, assim, aqui está o gerador. Dois, gente, é um eletrodo de grafite. Vou escrever e o outro também é grafite. O que vai acontecer? A tua observação tem que focar aqui, gente, ó. E para que esse polo está saindo, os elétrons estão saindo daqui. Então esse polo está sofrendo o que se... Não está didático, você conhece muito bem o Mazei. Esse polo está sofrendo o que se dá ação. Ele está dando elétrons. E aqui, gente, a gente tem que lembrar uma outra coisa. Como é que são os polos na eletrólise? Na pilha, o catodo é positivo e o anodo é negativo. Na eletrólise inverte. Oxidação convogal acontece no anodo convogal. Isso é muito importante para nós. Então esse cara... Oi, amor. Não, não é elétrons inverte. Quem inverteu foi o gerador. E o anodo aqui é positivo. Eu pergunto, você está no lado do seu CLM? Não, não está no lado do CLM, na verdade. O CLM depois vai migrar para algum lugar. A gente não sabe para onde ainda. Eu só sei que ele é positivo, tá? Então o que vai acontecer? Olha, o elétron está partindo daqui, não está? O elétron sai daqui e vai para lá. Então é isso aqui que está dando elétrons. Está vendo? A oxidação acontece aqui. E oxidação acontece no anodo. E o anodo é o polo positivo da eletrólise. Se você botasse aqui invertido, inclusive, teria duas respostas. E esse aqui é o quê? Ele está recebendo elétrons. Se ele está recebendo elétrons, gente, quem recebe é o catodo. Esse cara aqui, gente, é o catodo ou catodo, que é o polo negativo da eletrólise. Aí, muito bem, a gente precisa lembrar como é a eletrólise ígnea do NACL, gente. Vamos escrever? Para depois a gente concluir sobre a questão, ó, eletrólise ígnea do NACL, que aí eu faço uma revisão para ti. Bem, você tem o NACL, que é um composto sólido, como todo composto iônico é em condições do ambiente. E você coloca o NACL, gente, sujeito a aumento de temperatura. Ele vai fundir-se. O NACL sólido, com aquecimento, ele vai produzir o cátion, N a mais, no estado líquido, gente. Não tem aqui. Não é aquoso, não tem água. Mas o ânion cloreto, também no estado líquido. E aí você tem que lembrar o que acontece em cada polo da eletrólise, gente. Lembrando que na eletrólise, o cátodo, que o Enem chama de cátodo com paroxítono, é o polo negativo. E o ânodo, gente, é o polo positivo. O que vai acontecer no cátodo, gente? O cátodo, que é negativo, vai atrair a espécie positiva. O N a mais, gente, líquido, vai descarregar. O que é descarregar, Mazei? Descarregar, gente, é o N a mais. Ele vai passar assim, N a zero. Ia fez isso justamente botando o gerador para confundir você, sacou? No gerador, que isso aqui, no gerador, acho que eu entendi a tua dúvida agora. No gerador, é que isso aqui é cátodo e isso aqui é anodo, sacou? Já na eletrólise, se inverte. O gerador é a pilha. A pilha que está gerando corrente. Por isso que eu falei nela no começo. Aqui, é que é a pilha. Você tem uma pilhazinha aqui. E ela está assim, Belinha. Polo positivo, polo negativo. Aqui sim, esse é o catodo e esse é o anodo, sacou? A ação ocorre aqui, ó. Beleza? Que vira, ó, catodo e anodo. Acho que agora eu consegui entender a tua dúvida. E aí, Belinha, você tem que botar elétron, né? Ó, mais um elétron aqui. Lembra? Quando é positivo, eu boto o elétron no lado de cá. Não lembra, dá uma olhada em eletróides igneas, gente. Eu tenho aí no nosso canal aí, tá? Porque isso tem caído. Já o anodo, gente, que é o polo, o anodo que é o polo positivo, então, só para a gente fechar a ideia, peraí, antes. Ó, se o Na foi para o catodo e o catodo é esse, os íons Na, gente, vem para cá. E os íons Cl menos, aqui é o polo positivo, os Cl menos vão ser atraídos para cá. O que vai acontecer com Cl menos, minha turma? O Cl menos, íon em solução, que não está em solução, íon fundido, ele vai descarregar. Pense sempre nisso. O que é descarregar, gente? Ele vai deixar de ter carga. Ele vai passar a ser Cl zero, que é um gás, gente. Mas você não pode esquecer que o Cl zero não existe assim. É uma substância simples. Todo elemento químico, substância simples, inoxy zero, se for esses caras aqui, ó, Flamengo, clube brasileiro, não sei se é invencível, humilhou ontem à noite. É, isso foi verdade, o Flamengo ganhou ontem. Esses caras aqui, gente, sempre existem na forma de diatômica. F2, Cl2, Br2, I2, H2, O2 e N2. Então, aqui, gente, é Cl2. Logo, você tem que balancear. E aqui tem duas cargas negativas. Você vai botar elétron do outro lado. Por isso, a gente já mata a questão. A Unifeso, então, fala assim, gente, numa questão que é muito safada. Porque pegou belinha. Sabe o que pegou belinha, gente? Porque aqui está a pilha. Polo positivo e polo negativo. Repara que quando ela gera a carga, isso vai para a eletrólise com polo invertido. Entendeu, meu amor? Ah, que bom. Mas tu viu que tinha uma pegada boa. E a prova é chatinha. Olha só, gente. A respeito da decomposição eletrolítica esquematizada, é correto afirmar aqui. Os elétrons criados em 1 migram para 2. Olha, gente, os elétrons não são criados aqui. Os elétrons que são criados... A pilha já tinha elétron e ela fez circular a corrente. Os elétrons foram criados aqui, gente, ó. Pelo anodo foram produzidos elétrons. Produzidos. Então, eles foram criados em 3. Isso aqui é falso. Mas do jeito que está o desenho, parece que o elétron é criado em 1. Todo mundo marca isso. Gente, B. 2 representa o cátodo da célula eletroquímica? Gente, 2 representa o cátodo? Sim, verdadeiro. Tscum. Os íons em Ia mais migram para 3, gente, ó. Não, quem é que migra para 3? Os íons CL menos. Falso. Ocorrerá a formação de uma substância gasosa em 2, gente? Não, ó. Em 2 forma-se sódio. Todo metal com nox zero, gente. Sódio é um metal alcalino. Todo metal com nox zero é sólido, exceto o mercúrio. Falso. O gás é formado no eletrodo 3, que é o anodo, onde ocorre a oxidação. Onde ocorre a oxidação. Os íons CL menos sofrem redução em 3? Não, gente. Olha só. Ele passa de menos 1 para zero. Menos 1 para zero, ele está experimentando um aumento. Não é isso, gente? Ele passou de menos 1 para zero, gente. Ele está sofrendo o Kishigashun. E o Kishigashun, não redução. Resposta, letra B, de muito boa questão da Unifeso. Para a gente até fazer revisão de Enem. Então é isso. Olha, gente, galera, Deus te abençoe. Leva para a tua prova tudo o que você puder, tudo o que você aprendeu. Leva a caneta preta transparente, leva papel. E, sobretudo, leva o meu carinho com você, tá bom? Um beijo, conta comigo. A gente está aqui à disposição de vocês. Beijo, galera. Fica com Deus. Obrigado por tudo. Valeu. Tchau, tchau.